Hoje eu sonhei com essa canção Hoje eu sonhei com você E foi tão real, foi um sonho bom Que eu não consigo esquecer Da tua presença, da tua beleza Do teu jeito de me olhar Da tua inocência, minha princesa Aonde é que você foi parar? Pois sem você, tudo é triste Não existe amor E sem amor, não há nada E sem você, tudo fica sem razão de ser Você precisa saber Tem certas coisas que são difíceis de se dizer E eu canto E tudo nessa canção Não é pra dizer que eu te amo tanto E sem você, tudo fica sem razão de ser Você precisa saber Você precisa saber E tudo nessa canção E tudo nessa canção É pra dizer que eu te amo tanto Te amo 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 Te amo